Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando o Ciência e Existência, numa temperatura que chega a 55 graus negativos no interior da gelada antártica, está o Criosfera 1, um laboratório remoto comandado por cientistas brasileiros. A estação acaba de completar 10 anos em funcionamento, coletando informações sobre o clima que abastecem estudos e pesquisas mundo afora. Vamos saber mais sobre esse projeto no programa de hoje. Hoje eu converso com o professor Heitor Evangelista, geofísico e coordenador do Criosfera 1. Recebo também Franco Nadal Vilela, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Muito obrigada pela presença dos dois. Gostaria de começar com o professor Heitor. Gostaria que o senhor explicasse essa localização do Criosfera 1, a 2.500 quilômetros da Estação Comandante Ferraz, num local apelidado pelos cientistas de Sertão da Antártica. Por que o módulo Criosfera 1 foi instalado nesse local? Boa tarde para você e para os demais colegas aqui. O Criosfera 1 está localizado na latitude 84 sul. Então, quando você olha para a Antártica, a Antártica é dividida basicamente em duas grandes regiões, que a gente chama de leste da Antártica e de oeste da Antártica. Essa região oeste da Antártica é uma região mais suscetível às mudanças climáticas. A gente tem observado ao longo das últimas décadas, principalmente depois do início do monitoramento por satélite, a gente tem observado grandes alterações na dinâmica do gelo, no derretimento superficial, na formação de icebergs. Então, é uma região que está hoje passando por um processo extremamente dinâmico e com grandes implicações não só para a biodiversidade regional, mas também para o clima global. Então, é importante para nós que trabalhamos com as mudanças climáticas, principalmente as mudanças climáticas da era moderna, entender em profundidade quais são as razões que fazem com que esse continente, essa parte do continente tenha apresentado uma resposta tão rápida à elevação da temperatura global. Que fatores ambientais estão por trás? Que fatores de natureza antrópica ou natural estão atuando nesse sistema? Então, o Crosfera 1 é localizado numa região muito estratégica para esse tipo de trabalho, porque ele fica muito central ao oeste da Antártica. Então, esses dados são extremamente importantes para que modelos numéricos possam fazer projeções mais precisas e a gente acompanhar em tempo real tais modificações. Então, para nós é um desafio enorme de manter essa plataforma em operação. Todos os dados dela ficam disponíveis quase em tempo real para toda a comunidade científica internacional. Isso inclui dados meteorológicos, isso inclui dados de gases de efeito estufa e também variabilidade da deposição de neve. Então, são dados muito importantes numa área muito grande, sem monitoramento e que demandam mais conhecimento para que a gente possa esclarecer melhor o futuro da Antártica. E tem outros módulos lá, Heitor, ou o Crosfera está sozinho? Na Antártica, no setor central da Antártica, nós temos muito poucas estações. A grande parte das estações Antárticas, por uma questão de logística, por uma questão histórica, elas ficam localizadas ao redor do continente Antártico, mais próximo ao gelo marinho e ao oceano. No centro da Antártica, existem poucos projetos em andamento que operam durante períodos de verão e inverno. Nós temos muito orgulho em dizer que o laboratório Crosfera 1 é um dos únicos laboratórios geofísicos que operam verão e inverno ininterruptamente no centro da Antártica, enviando dados em tempo real. Então, isso é uma coisa que realmente nos dá muito orgulho. Com razão, parabéns. Realmente é impressionante. Franco, bem-vindo ao Ciência Existência. Obrigado. Eu queria que você contasse para a gente quais são as informações coletadas pelo Crosfera 1, né? O que de mais importante chega aqui de informação, se elas chegam em tempo real? Acho que o Heitor já falou que quase em tempo real, né? E queria saber também como que essas máquinas se mantêm em funcionamento. Olha, começando pelo fim, existe uma engenharia muito grande aí, também do nosso colega aí, o Eber, que é... E do Marcelo, que são engenheiros do INPE. Então, por exemplo, a estação ficou três anos funcionando ali ininterruptamente, com sistemas de painéis solares e turbinas eólicas, né? E isso a gente estava preocupado, por isso que a gente retornou lá, para dar essa manutenção que já estava preocupando muito a gente, né? Mas a gente tem todo um sistema que, desenvolvido localmente ao longo desses anos, a gente comemorou dez anos de transmissão de dados ininterruptas. Isso é um feito em tanto para a Antártida, né? Quem trabalha com estações ambientais, estações meteorológicas, sabe da dificuldade de manter os sistemas funcionando ininterruptamente, né? E a gente tem aí bancos de baterias, que são baterias, assim, muito específicas para poder funcionar numa temperatura, né? E a gente foi descobrindo técnicas de melhorar a vida útil dessas baterias, por exemplo, enterrar as baterias no gelo. Onde a flutuação de temperatura é muito menor, a gente está numa temperatura mais constante, o que eleva a vida útil dessas baterias. Então, são anos de experiência, para chegar lá, eu já conhecia outros pesquisadores que estão no projeto de outras expedições antárticas, né? Foi assim que o convite chegou aí a mim, né? Do projeto do professor Heitor, do Criosfera 1. Então, a gente já tem experiência de outros anos, de outros experimentos na Antártida, né? E isso tudo vai se construindo e vai se melhorando a cada temporada que a gente vê a necessidade de melhoras e adaptações, né? Agora, os dados principais, não os dados principais, mas os dados em tempo real que a gente tem agora, são os dados principalmente meteorológicos, tá? E de qualidade de ar. A gente tem dados, então, na parte de qualidade de ar, a gente acabou de instalar nessa última, na nossa última visita de ozônio, tá? Temos concentração de gás de CO2, né? E de óxido de carbono. A gente agora também está com novos sensores que estão medindo ultravioleta A e ultravioleta B. E desde 2011, 2012, a gente mostra temperatura, umidade relativa do ar, velocidade de direção do vento, pressão atmosférica, deposição de neve, temperatura da neve, radiação solar global que chega lá. Esses são os sensores e os dados que estão chegando em tempo real. E uma coisa importante, essa estação está numa rede mundial de dados, né? O IMET é o representante da Organização Meteorológica Mundial e o Brasil coloca os dados dessa estação antártica, que ainda é o continente menos monitorado, dentro dessa base de dados mundial, que todo mundo tem acesso, é um dado amplo, de ampla e livre divulgação e acesso, né? Isso é muito importante. Então, esses dados estão aí, de hora em hora, ao longo de mais de 10 anos ininterruptos, temos uma série maior que 10 anos, chega a quase 12 anos de dados da nossa série. Incrível. É o continente menos monitorado, você falou isso? Ah, isso sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, a Antártida é ainda, por mais que você tenha aumentado o número de estações e tem algumas estações, você tem muita, muita gente? Não, a Antártida ainda, em termos de, é um grande vazio, né? É um grande vazio, então, qualquer dado que a gente consiga lá, já é, já é, já pode render uma pesquisa, entendeu? Isso a gente viu muito claramente agora nessa última temporada, né, professor? Que a gente começou a estudar melhor ultravioleta A e ultravioleta B e a relação com o ozônio, o ozônio troposférico, né? Vocês estiveram lá quando, da última vez? Nós estivemos agora em dezembro e começo de janeiro, passamos lá quatro semanas acampados sob condições aí de temperaturas mais, de sensação térmica abaixo dos menos 40, porque a temperatura é um dado importante, mas para quem está trabalhando lá, a sensação térmica que é a grande questão, que é o quanto o vento te rouba de calor. Então, a gente trabalha lá em lugar, por exemplo, tem uma média, assim, de ventos de 40 km por hora, facilmente a gente consegue, de média, isso não são rajadas, né? Então, a sensação térmica é a nossa maior preocupação que a gente tem em termos de hipotermia e trabalho externo, né? Então, são condições bastante duras lá desse trabalho. E é verão lá nesse período que vocês vão? Qual é a estação? Isso, é verão, é como no Hemisfério Sul, só que a gente está abaixo do Círculo Polar Antártico, né? Então, o que quer dizer? Do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, a gente tem, por exemplo, dias de 24 horas. Então, o Sol fica dando volta, sempre está dia, sempre tem uma claridade. E o Sol, quando, por exemplo, não tem nebulosidade, a gente consegue ver o Sol dando volta no horizonte, todo dia, toda hora, é dia. É o famoso Sol da meia-noite, mas não só da meia-noite, é o Sol durante o dia inteiro dando volta. A gente convenciona os horários, mas são simples convenções, porque está toda hora dia, né? Nossa, que coisa louca. Professor Heitor, o módulo do Criosfera 1, ele foi construído na Suécia, né? E veio para o Brasil antes de seguir para a Antártica. Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Bem, inicialmente, nós tínhamos interesse de montar esse laboratório no centro da Antártica, né? É importante a gente dizer também que todo o trabalho que a gente desenvolve hoje no centro da Antártica, ele teve sua origem, o embrião desse trabalho, foi a nossa experiência na Estação Antártica Comandante Ferraz, né? Foi lá que nós adquirimos alguma experiência de Antártica, experiência sobre as missões antárticas, entende? E durante muitos anos, nós operamos na Estação Brasileira, né? Na Estação Brasileira e em algumas ilhas ao redor da Ilha Rejorge, onde está localizada a Estação Brasileira. Então, lá foi, na verdade, o nosso V0, assim, né? De experiência sobre a Antártica, né? Então, nós avaliamos rapidamente que, para a gente poder entender melhor a questão das variabilidades climáticas na Antártica, a gente precisaria realmente sair da Estação Brasileira, né? Não só usar os dados da Estação Brasileira, mas também coletar dados no centro da Antártica, né? Então, por quê? Porque, dentro do ponto de vista geográfico, nós ficaríamos muito limitados se ficássemos apenas fazendo pesquisa climática, onde está localizada a Estação Brasileira. Lá é um local, hoje, muito importante para esse tipo de estudo, né? Mas é apenas um ponto de trabalho, né? Então, nós fizemos aí uma empreitada importante, né? De montar um laboratório mais avançado, no centro da Antártica, né? E lá no centro da Antártica, você precisa de uma arquitetura diferente, uma estrutura diferente, materiais diferentes, né? Então, eu procurei uma empresa, que é a Berco, que é uma das empresas que faz grandes quantidades de containers polares, né? É uma empresa que tem já uma tradição no mercado de, não só no Ártico, mas na Antártica, né? Trabalhar e desenvolver módulos de pesquisa para aqueles ambientes, né? Então, o que nós compramos lá na Suécia foi, na verdade, o estado da arte dos módulos polares, né? Então, o que a gente tem no Cresfera 1 é o que os melhores programas do mundo também têm. Então, esse módulo, ele veio da Suécia para o Rio de Janeiro, né? E depois do Rio de Janeiro, ele foi para o INPE, né? Então, lá no INPE, nossos colegas engenheiros do INPE nos ajudaram a instalar os sensores, a instalar os painéis, a instalar o sistema de energia, toda essa questão de mecânica, instrumentação, e tudo feito com o apoio do sistema de satélites do INPE, né? O grupo de satélites do INPE também nos apoiou bastante nisso. Então, o Cresfera 1 tem nele também embarcado tecnologia de satélite, né? Então, foi uma coisa assim, a gente usou o que havia de melhor, tanto dentro do ponto de vista da arquitetura, mas dentro do ponto de vista mecânico, elétrico, né? Usando engenheiros aí que fazem parte do nosso projeto, pessoas que trabalham com satélites, com programas internacionais, né? Então, foi um pessoal de bastante alto nível que deu apoio para nós. Tanto é que o Mofranco falou, né? Nós estamos há 10 anos ininterruptamente enviando dados em tempo real, né? Realmente, isso não é uma coisa fácil de fazer no centro da Antártica, né? Então, esse módulo, ele saiu do Rio de Janeiro, foi para São José dos Campos, de lá ele parou no Rio Grande do Sul. Nós temos uma parceria importante com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. E de lá, ele foi de caminhão, atravessando toda a Patagônia, até chegar em Punta Arenas, no Chile, onde ele embarcou num cargueiro russo, um Ilyushin, né? E aí, esse cargueiro russo foi até a latitude 80, e na latitude 80, foi acoplado nele um trenó e um trator de neve, e empurrou ele até a latitude 84. E todo esse processo, a gente fez apenas em seis meses. Então, foi um trabalho árduo, muito difícil, onde a gente abdigou de várias coisas para se dedicar integralmente ao projeto, né? E conseguimos importá-lo, conseguimos instrumentalizá-lo, testá-los, transportá-los e operacioná-lo na Antártica no primeiro ano. Entende? Foi realmente uma coisa muito boa. O que mostra que, na pesquisa brasileira, se você der suporte, se você prover dos recursos necessários, nós temos pessoas competentes para fazer isso. E eu digo isso porque o Quiriosfera 1, ele é o resultado de um trabalho multidisciplinar, de engenharia, de meteorologia, de física, de todo mundo que, de alguma forma, contribuiu com a sua expertise e fizemos ele funcionar até hoje. É muito incrível, professor Heitor. Eu fico olhando essas coisas assim, e eu fico de boca aberta, porque, como uma pessoa leiga nesse assunto, eu fico me perguntando, não tem perigo ali do aquele gelo quebrar e ele afundar? Ele está seguro lá? Não tem ninguém tomando conta? Como é que é essa situação? De fato, veja bem, você montar um laboratório sobre o manto de gelo da Antártica, que é um sistema, o manto de gelo da Antártica, como qualquer geleira em qualquer lugar do mundo, ele é um sistema dinâmico, ele se move, ele não é como uma rocha numa montanha, ele se move o tempo inteiro e, nesse processo, ele produz fraturas no gelo, que a gente vê na televisão, são aquelas gritas que tem nas geleiras. Então, esse processo ocorre porque o gelo é dinâmico e ele tem uma certa elasticidade. Então, nesse processo, ele acaba também criando fraturas. Então, quando a gente vai ao quilosfera 1 e sobrevoa a região, a gente observa em vários campos de gelo a presença dessas gretas que se formam ao longo do tempo. Se você me falar, pode aparecer uma grita exatamente onde a clasfera está? A resposta é sim, pode ocorrer a qualquer momento, entende? Mas, evidentemente, nós estamos numa região de maior estabilidade. Essa região não foi escolhida de forma tão aleatória. Ela está num local onde a gente crer que o gelo tem uma dinâmica um pouco mais estável. E, assim, não é um perigo tão inerente, digamos assim. Mas, o gelo e os derretimentos superficiais que podem ocorrer podem afetar, evidentemente. Então, enquanto esses processos não chegaram lá... Aliás, isso é uma das coisas importantes que nós monitoramos no quilosfera 1. Todo esse setor oeste da Antártica está passando por um processo muito intenso de fratura de gelo, de perda de massa de gelo e de derretimento superficial. Então, apesar de a gente estar tão interno na Antártica, as temperaturas máximas de verão já chegaram ali com pequenos picos em torno de menos 4. E isso é uma coisa, assim, preocupante, porque o derretimento do gelo naquelas condições lá, de temperatura, de radiação solar, faz com que o derretimento superficial não ocorra no zero grau. Em menos 1,5, você já começa a ter derretimentos superficiais. E nós já estamos ali chegando num patamar de menos 4, menos 3. Nós tivemos, durante agora, o ano de 2022, um evento que a gente chama de rios voadores, exatamente como ocorre aqui, da Amazônia, transporta calor e umidade em direção ao Atlântico. Mas na Antártica, esses processos também ocorrem. Você tem transporte de calor e umidade que surgem em áreas oceânicas em torno da Antártica e transportam calor para lá. E nós observamos esse ano um aumento de até 23 graus em poucos dias. Então, isso é uma coisa, é um fenômeno que nós estamos estudando ainda, que é chamado, é uma onda de calor no centro da Antártica. A temperatura, ela só não ficou positiva porque ela estava muito negativa. Então, ela continua negativa. Mas se tivesse acontecido esse mesmo fenômeno em dezembro, janeiro ou fevereiro, nós teríamos lá uma temperatura positiva. Ou seja, é alguma coisa que realmente precisamos entender, avaliar a frequência disso e sua intensidade. Então, nós estamos realmente ali num local onde essas mudanças, essa dinâmica, ela é bastante intensa e muito mais do que nós imaginávamos. Professor Heitor, menos 4 no meio da Antártica é um calorão, impressionante. A gente vai continuar conversando sobre isso. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. A gente vai continuar conversando sobre isso.